Uhul! Uhul! Vamos! Uhul! Pessoal, então a primeira parte do tour é a gente conseguir subir até a parte de cima da montanha. E lá em cima da montanha é onde a gente vai sair. A gente vai saltar lá de cima, uma montanha que está aqui na frente. E vamos descer toda essa região aqui, toda essa parte com parapente. Gente, já estamos aqui com o nosso instrutor, já estamos aqui com o manual, nosso motorista. E vamos chegar. É essa montanha lá em cima, não sei se conseguem ver. Vamos lá? Olha que bonito na montanha. É essa daí, hein? Bora! Vamos lá! 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 E marquemos, sei lá pra uma vez. Vamos lá dentro! Vamos lá! E aí galera, o vento parece que resolveu aparecer aqui, o garapente está subindo, saca só, que coisa bonita hein, a caminhonete lá embaixo, pequenininha descendo, e a gente aqui subindo cada vez mais, olha a facagem que incrível que fica. Super lindo. Colina, colina, Santiago ao fundo, Santiago, Santiago. Vamos, 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 vamos. Vamos, Brasil. Se você quer curtir uma aventura para ter essa vista aqui de cima da cidade de Santiago, da região aqui dos Andes, você tem colocado no seu roteiro essa opção aqui, que é a opção do parapente, a gente faz essa opção em quase todos os meses do ano, você consegue programar com a gente, é muito simples, muito fácil, vem comigo curtir essa aventura porque isso aqui só está começando. Bora lá. Uhul. Vamos. A lá três. A lá uma. A lá dois. E a lá nós vamos. E aí, tu saca com aquele estresse, mano, com aquele estresse que tem gás, tem um problema. Agora vamos para a aterrissagem, galera, subiu tem que descer, essa é a hora de descer, essa é a hora de descer, hein? E assim finalizamos essa aventura aqui meus queridos. Calma que tem uma surpresa para vocês ainda, nesse dia de aventura. Mas que delícia voar, esquecendo os problemas, esquecendo o estresse, esquece da vida um pouquinho e ver essa aventura aqui simplesmente. Sensacional, recomendadíssimo para todo mundo, super seguro. Um dia para você talvez nunca mais esquecer aqui em Santiago do Chile. Agora temos uma aventura para vocês, que não é tanta aventura assim, na verdade é para você comemorar esse dia, comemorar essa aventura. Vem comigo! E agora sim, meus caros amigos, depois de aqui um espumante, queijinhos, a gente vai preparar uma mesa para vocês poderem aproveitar e curtir com a pessoa que estiver viajando e curtindo esse momento com você. Independente se a pessoa subiu ou não, se teve essa experiência de estar lá em cima no parapente, aproveitando essa paisagem aqui incrível ou não, você vai ter essa experiência aqui junto com a gente também. E você sabe que para poder contratar esse passeio é muito simples, muito fácil. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que vai direto para o nosso WhatsApp e por lá a minha equipe vai te dar toda a atenção, vai preparar esse passeio, vai te passar o valor que ele tiver na época que você vai viajar, tudo certinho, vai deixar organizado e agendado para quando você chegar aqui no Chile só poder curtir e aproveitar essa experiência tão incrível. Meu nome é Lucas Carvalho, eu fico por aqui e a gente se vê na sua próxima aventura internacional. Valeu, tchau, tchau! Saúde! Saúde!